Fala galera, como a gente não conseguiu viajar essa semana, não vão ter vídeo na rua então vamos fazer esse vídeo em casa mesmo, relembrando algumas viagens antigas vou mostrar aí 5 trechos da nossa viajona que entraram pra memória e foram épicos Número 1, cruzando da Venezuela pra Colômbia Que a Venezuela é um país complicado de viajar, todo mundo sabe, isso não é surpresa Mas pra cruzar da Venezuela pra Colômbia pela costa caribenha, talvez a gente tenha passado um pouco do limite A nossa ideia era cruzar, desde a cidade de Maracaibo na Venezuela até Maical na Colômbia E bom, a gente chegou em Maracaibo sem ter certeza se a fronteira está aberta porque estava umas treta ali, então o Maduro tinha fechado a fronteira com a Colômbia e ninguém deixou bem claro se abriram de novo A gente também não tinha muito dinheiro, porque a gente até tinha dólar, cartão de crédito pra emergência mas o nosso dinheiro venezuelano era muito pouco, era muito difícil trocar dinheiro Então a gente chegou só com o que tinha pra pagar o transporte até a fronteira e torcendo pra que desse certo Se tivesse que ficar um dia a mais em Maracaibo já não ia dar certo Bom, pra começar o rolê pra ir da Venezuela pra Colômbia, a gente foi na rodoviária Aí nós achamos uns táxis oficiais e eles cobravam 20 reais pra cruzar Nós éramos duas pessoas, aí eles falaram Olha, vai ter que esperar mais duas pessoas que é pra poder completar o carro pra gente poder viajar E aí só pra vocês terem uma ideia, 20 reais no dinheiro venezuelano na época dava esse montão de dinheiro aqui, ó E demorou, demorou e não aparecia ninguém pra ir Era domingo, né, então não tinha muito movimento Aí depois de um tempão chegou um táxi clandestino lá e falou Ó, já tenho dois venezuelanos que estão querendo cruzar Querem vir com a gente, a gente já fecha o carro e vai E bom, a gente foi com bastante medo, né E com transporte clandestino, essa é uma região bastante complicada E aí tinha outro problema, né Que os venezuelanos estavam indo cruzar pra Colômbia de maneira ilegal Tinha uns caminhos lá que, assim, todo mundo sabia que a galera passa ilegal por ali, né Mas era um negócio meio... Era um negócio legal, né Apesar de todo mundo saber E enfim, a gente falou, né Tá, mas a gente quer entrar na Colômbia legalmente, né A gente quer ir na imigração, fazer os papelados, tudo Porque a gente vai continuar viajando na Colômbia Aí ele falou, não, tudo bem Eu deixo vocês ali na fronteira Eu vou pelos caminhos ilegais E vocês atravessam a pele E eu pego vocês do outro lado O caminho era assim Ele ia deixar a gente aqui assim E a gente ia andar assim Só que aí, como ele ia fazer o caminho legal Ele ia fazer uma barriga, assim E encontrar a gente de novo aqui na frente Eu chuto que era assim o caminho que ele ia fazer E aí nós aceitamos O carro que a gente foi, foi esse aí, ó Nessa época que a gente foi 10 litros de gasolina na Venezuela Custava o equivalente a 1 centavo de real Isso mesmo Sem asterisco, sem letras pequenas, nada Você pegasse 3 centavos de real Trocasse por dinheiro venezuelano Desse dinheiro para um venezuelano abastecer Ele encheu o tanque do carro dele Então isso é muito barato para brasileiro É muito barato para colombiano É muito barato para venezuelano também Então rolava muito tráfico de combustível nessa fronteira Se o cara pegava 10 litros de gasolina por 1 centavo E vendia na Colômbia por 10 centavos o litro O cara já tinha aí um lucro de mil vezes o valor inicial Então valia muito a pena Além disso tinha muita gente cruzando ilegal também Indo trabalhar na Colômbia, voltando Nessa fronteira dizem que passa muita droga Então tinha muito policiamento Era bem complicado O trajeto todo devia ser mais ou menos de uns 100 quilômetros Mas a gente demorou 4 horas para fazer ele todo Porque a polícia toda hora parava a gente Para ver se estava tudo certo A gente deve ter sido parado aí Eu estou chutando umas 10 vezes E não estou chutando alto E sempre eram policiais homens Então eu acho, eu acho Que o fato de eu ser mulher deu uma facilitada Porque eles não enchiam tanto o saco dos caras Eles viam aí, pediam documento E a gente passava É, volta e meia, abriam o porta-mala Acho que uns 2 ou 3 pediram para olhar as mochilas Mas como o policial homem não pode revistar a mulher E é normal eles revistarem as pessoas Então acho que eles pensavam Bom, se tiver alguma encrenca Está com a mulher A gente não vai poder fazer nada Algumas vezes quando a gente estava viajando Enquanto a gente estava fazendo passeio normal na Venezuela A gente foi parado pela polícia Os ônibus E sempre tinha uma policial feminina E aí eles levavam as mulheres para um lado E os homens para o outro Então isso é comum de revistarem todo mundo Aí nesse trecho Teve até uma vez que um policial parou Pediu os documentos E a gente entregou a nossa identidade brasileira Aí o cara olhou assim Não entendeu Aí perguntou para um cara Que estava vendendo bala ali no pedágio Perguntou Se o documento vale Ainda bem que o vendedor de bala falou que vale Ele falou Acho que vale O policial liberou a gente A estrada nem era tão ruim Demorou por causa da polícia mesmo Bom, aí depois de tudo isso Quando a gente finalmente chegou O carinha parou lá Uns 100 metros da fronteira E falou Descem aí Atravessem a PEC Eu vou cruzar lá com eles Pelos caminhos secretos lá Aí a gente desceu Até deixamos nossa mochila grande No porta-malas E descemos só com as pequenas Que tem os documentos E computador e tal Saímos da Venezuela Entramos na Colômbia normalmente E fomos lá no outro lado Esperar o cara E aí Ele disse que em uns 15 a 20 minutos Ele chegava, né E a gente esperou Deu 15, deu 20 Deu 25 Meia hora 40 minutos Acho que foi mais de uma hora Quase uma hora e meia, né Quando finalmente aparece o carro dele A gente já tava pensando Embora, largar as mochilas Pensamos Não O cara deu balão na gente, né Mas chegou Aí falaram que o carro deles Tinha quebrado lá Não é de se estranhar, né Era uma estrada de terra E o carro velhão lá Soltou um eixo lá Mas Chegou Deu tudo certo Aí dali a gente foi Até a primeira cidade da Colômbia Passamos a noite Nesse hotel aí, ó E essa é uma parte bem curiosa, né Essa região da Colômbia Ali logo depois da fronteira Chama Lago Arrira E é uma das regiões mais pobres Da Colômbia e da América Latina Ali vivem uns índios Chamados Wayu E na comunidade deles O analfabetismo é altíssimo Acho que 33% mais ou menos Recebem estudo formal só O nível de desnutrição é alto A mortalidade infantil é alta Poucas pessoas têm água em casa Então é bem chocante, né Você tá vindo da Venezuela Que é um país complicado Mas nessa região Os índios Eles têm dupla cidadania E muitos deles saem da Colômbia E vão pra Venezuela Fazem o fluxo contrário ali Porque viver na Venezuela É melhor do que viver Nas condições dessa região da Colômbia Mas foi uma viagem Cheia de perrengue Que foi muito enriquecedora, né Além de conhecer a cultura A paisagem nessa região É muito bonita Não pretendemos passar Esse perrengue de novo Acho que tivesse que Viajar por ali de novo A gente desistia Ia por outro caminho Esse trecho, né De cruzar ali Separado pela polícia Toda hora É muito estressante Porque a polícia nessa região Não tem fama de ser lá Muito honesta Então toda vez A gente tava com os dólares escondidos Pensava Putz, se os caras acharem esse dólar Vai dar trabalho Mas deu tudo certo Inclusive deu tudo certo A viagem inteira A gente conseguiu viajar A Venezuela inteirinha E nem uma vez Fomos extorquidos pela polícia Número 2 Viajando pelo Tibete O Tibete é uma região da Ásia E fica num lugar extremamente alto Lá inclusive é conhecido Como o Teto do Mundo Pra ter uma ideia, né A altitude média do Tibete É de 4.900 metros Acima do nível do mar Pra efeito de comparação La Paz, na Bolívia Tem 3.640 E quem acompanha futebol Já vê, né Que grandes times Vão jogar na Bolívia E perdem de lavada Assim, às vezes Grandes seleções Perdem pra Bolívia Porque os jogadores Não aguentam jogar lá A altitude é muito elevada E os caras só Falta de ar Não tem um desempenho bom E mesmo que a maioria Das pessoas não saiba Especificamente Onde é que fica o Tibete Alguma vez na vida Já ouviu falar Sobre o Tibete Já ouviu falar Por conta do misticismo Do budismo Ou porque viu num filme Ou num livro Que alguém largou tudo E foi meditar Pra se encontrar Lá no Tibete A maior parte do Tibete Fica dentro da China E a maior parte Do Tibete Chinês É inacessível Pra estrangeiro A gente não pode Viajar lá Tem que Contratar uma excursão Com guia Que vai te levar Nuns pontos específicos É bem difícil visitar Dizem que rolam Umas coisas lá Que o governo chinês Não quer que a gente veja Mas tem umas partes Do Tibete Que dá pra você Visitar tranquilamente Que são fora Desse estado do Tibete Digamos assim Seria mais ou menos Uma comparação Como se você Quisesse visitar A floresta amazônica Sem poder entrar No estado do Amazonas Então você pode ver A floresta Pelo Pará Pelo Acre Pode ver Pelo Peru Por outros países É mais ou menos Isso que acontece lá E como nós Queríamos conhecer o Tibete Nós fomos numa região Permitida Mas bem pertinho Da região proibida E foi sensacional A gente viu umas coisas Que a gente não imaginava Que fosse ver É uma coisa muito espiritualizada Assim É bem legal mesmo Parece que a gente está Num filme assim De mil anos atrás Até a roupa Das pessoas Assim tudo É bem sensacional Teve esse tempo A gente nem imaginava Que existia isso A gente não conseguiu Entrar pra filmar Mas a gente espiou Aí atrás Dessas cortinas Estava lá Um monte de monge Comendo assim De joelho Bem cena de filme mesmo A gente teve a sorte Inclusive De ir na cidade Onde nasceu Um dos Dalai Lamas E é assim É inexplicável A energia do lugar As paisagens Que a gente vê O misticismo Paira no ar Assim sabe Todo mundo anda tranquilo Parece que as pessoas Estão andando Até em estado De meditação Assim Elas vão lá Bem tranquilona Com o negocinho Na mão rezando E tem um negócio Muito interessante lá Porque como o chão É bem duro Eles fazem um enterro Que chama Como é que é mesmo? O enterro do céu Né? Alguma coisa É Conta Morelli Quando alguém morre Em vez de enterrar A pessoa Como eles não conseguem Cavar Eles levam para as montanhas Para o deserto Escortejam a pessoa Cortam mesmo Em várias partes Do corpo dela E aí deixam lá Para os abutres Para os urubus Comerem E é interessante Porque esse é um ritual Que o turista Pode participar E é bem vindo Inclusive Só que Você tem que chegar lá E está rolando Tem que ter morrido alguém Quando a gente foi Não teve Ainda bem Né? Mas é assim É inexplicável É um choque cultural Muito grande A gente ainda viajou Parte dessa região De carona No final E demos sorte De pegar carona Com um chinês Bem louco lá Que ele ia correndo Na estrada Do gelo Deu medo Uma hora a gente bateu O carro até Mas no final Ele levou a gente Para ir num churrasco Com os amigos dele lá Se vocês forem Para a China E puderem Visitem essa região Porque ela é Definitivamente especial E as pessoas Que moram lá São muito especiais também Está no coração Número 3 Viajando pelas ilhas Da Indonésia A Indonésia É um país Composto por várias ilhas São mais de 17 mil Ilhas no total E é um destino Extremamente turístico Só que assim Os turistas Acabam se limitando Ali a meia dúzia De ilhas As mais famosas Então se você for Assim para explorar Cada canto do país Você vai encontrar Umas joias ali Que são quase inacessíveis A gente até fez Alguns vídeos em Bali Que é onde geralmente Fica a maioria Dos turistas Que vão para o país É um lugar Bastante incrível Bem bonito mesmo Mas a gente queria mais Então a gente aproveitou E foi explorar Umas outras ilhas De lá Uma dificuldade Da Indonésia É o visto deles Eles dão um visto De 30 dias Renovável Por mais 30 dias Então você pode ficar 60 dias no país É bastante tempo Só que assim Você tem que fazer Ficar 30 dias Aí tem que começar Um procedimento Na imigração Para pedir mais 30 dias Aí acaba que Como só tem imigração Acho que em Bali E em Jakarta As duas cidades principais Você fica pendente Tem que ficar perto dela Se estiver fazendo Uma viagem longa Tem que abortar Voltar Fazer o procedimento E continuar Explorar as ilhas Então E como o transporte público É meio ruim lá Meio escasso Em algumas regiões Fica bem difícil Você ter tempo Para conhecer tudo Mas a gente bem que tentou Um dos destaques Foi ver os dragões De Komodo De Bali tem tour Você contrata uma excursão Que vai e leva Lá nas ilhas Ficam longe Só que é bem caro Acho que era 400 dólares O tour Era bem caro Não dava para o nosso bolso Mas a gente decidiu Ir por conta própria Falando Vamos tentar pegar Transporte público Barco público Fazer igual os locais E ir pulando De ilha em ilha Como se a gente tivesse ido Visitar alguém Não fazer um turismo E conseguimos chegar Passando por umas regiões Bem pouco turísticas Aí chegamos lá Pertinho de Komodo E contratamos uma excursão Para ver os dragões Valeu muito a pena Um outro destaque Também Um lugar que a gente gostou Muito São as Ilhas Guili Que é um lugar Muito turístico Mas mesmo assim É muito gostoso Eles tem uma praia Que a areia é linda E aí você ainda pode Nadar com tartaruga A gente chegou nesse lugar A gente chegou nesse lugar A nossa vontade Era ficar pro resto da vida A gente acordava Todo dia cedinho Ia nadar com tartaruga E ficava lá na praia Tartarugano Foi maravilhoso A Michelle até aprendeu A nadar nessa ilha E era legal que os hotéis E os hotéis eram muito baratos A comida era barata E nadar na praia era grátis A gente tinha o nosso snorkel Então a gente ficava o dia inteiro lá Acho que se não fosse o visto A gente estaria lá até hoje É hoje Então bastante gente pergunta pra gente Quais destinos vocês voltariam A Indonésia com certeza é um deles A gente ainda vai voltar lá E terminar essas 17 mil ilhas que faltam Nossa Número 4 Trilha para o Lago Inle O Lago Inle Ou Inle Lake Fica no interiorzão do Mianmar E é uma região que tem uma cultura muito forte Uma cultura muito interessante Baseada bastante no budismo Na pesca Faz uma agricultura ali em cima das águas A comunidade é praticamente em cima do lago Então é um destino muito interessante Tanto pela paisagem quanto pela cultura Pra ver ali o povo vivendo Chegar nesse lago é super acessível Você pode ir de ônibus Você pode ir de carona Você pode ir de moto Você chega de qualquer jeito que você quiser E já vale muito a pena Mas existe uma rota alternativa Que é fazer uma trilha Que eu acho que dá uns 3 dias de caminhada Né amor? A gente levou 3 dias das noites E é sensacional Porque nessa trilha Você vai literalmente mergulhando Na cultura das pessoas Conhecendo o lado mais forte Da cultura Mianmarenha Birmanesa É Birmanesa Mianmar é a antiga birmane Então lá o idioma é birmanês A cultura é birmanesa Não sei se pode falar Mianmarenha Então eles não viraram Mianmar? Né Bom Aí a galera costuma fazer essa trilha Contratando guias locais Partem da cidade de Kalau Até chegar no lago A gente decidiu fazer essa trilha Sozinho Por conta própria Sem guia Por... Né Baixamos mapa na internet Ali pelo tablet E fomos seguindo o caminho E aí a gente mergulhou mesmo Na cultura do país Na área rural Né Uma área... O país tem uma área rural Muito grande Mas quando você fica ali na cidade Você não tem contato A gente ia se comunicando Com a galera Tudo na base da mímica Nem as poucas palavras Que a gente sabia falar Do idioma do país Serviam Porque a galera Nessa região Falava um dialeto local Mas se por um lado Foi difícil ali Que a gente se perdeu Várias vezes O GPS não funcionava E marcava errado Como não tinha sempre Luz elétrica no caminho O tablet descarregou Bem no finalzinho A gente teve que seguir Um instinto ali Para terminar a trilha E o nosso instinto Estava mais ou menos Aquele dia Por outro lado A gente recebeu Muita ajuda Do povo local Então assim Ajudou muito Teve um senhorzinho Lá né Que a gente encontrou Numa cidade Ele ajudou a gente Com hospedagem Tudo na base da mímica Depois acompanhou a gente Até a cidade seguinte E o senhorzinho ali Ele era tão humilde Que na vila dele Não tinha eletricidade Aí quando a gente Chegou na outra Tinha Aí ele apontou Para os postes E tentou explicar Para a gente Que se apertava um botão A luz acendia sozinho Imaginando que Da onde a gente veio Não tem eletricidade Também né Então assim É um choque cultural Muito grande mesmo Você vê um negócio Muito diferente Do que você está acostumado E nesse lugar Você só chega Fazendo a trilha Então tem que se sacrificar Um pouquinho Para poder sentir Tudo isso Tão especial Como é Aí foram vários Perrengues A gente pegou Uma tempestade No caminho Aí ficou tudo lama Aí a lama Pesou na minha bota Minha bota estourou Tive que fazer Parte da trilha A pé Até chegar na próxima vila A pé A que ele quis dizer Descalço É descalço É Literalmente A pé Aí na outra vila Não tinha loja Que vendesse chinelo Sapato Nada Tive que comprar O chinelo De um carinha Lá Que vendeu O usado dele Aí vendeu Pelo triplo do preço De um chinelo novo Mas era o que tinha E aí no dia seguinte O chinelo estourou Também no caminho Mas a gente já estava chegando Com muitos trancos E barrancos Chegamos no lago E aí o lago É incrível Mas acho que a experiência Na trilha Superou a do lago Ah muito Ah o lago é fofo A cidadinha é linda Mas tudo que a gente viveu Na trilha Valeu muito mais A experiência Foi sensacional Número 5 Transsiberiana A Transsiberiana É uma linha férrea Que cruza a Rússia De ponta a ponta São aí Mais de 9 mil quilômetros De extensão E ela vai de Moscou Até outra ponta Do país Até quase o Alasca Já Aí no caminho Atravessa a Sibéria Atravessa algumas regiões Bastante remotas Do país E aí o legal Que logo que a gente Chegou na Rússia Muita gente perguntou Vocês vão fazer A Transsiberiana Bastante gente Tinha curiosidade De conhecer aí O interiorzão Da Rússia mesmo E a gente fez Pouco menos da metade Da Transsiberiana A gente foi De Olmsk Até Moscou Parando em algumas Cidades no caminho E pra gente Foi muito interessante Porque brasileiro Não tem esse costume De viajar de trem E aí além de viajar De trem Tava o inverno A gente pensou Pô vai ser mal bacana A gente vai pegar o inverno No interiorzão Da Rússia E vamos passar Numas cidades Que não tinha nada A gente achou Que não tinha nada Mas foi totalmente Leguice nossa Porque tem muita coisa A gente Na nossa ignorância Achava que o interior Da Rússia Não tinha nada E tinha lá Um monte de estados Óbvio Que tem estados Desenvolvidos lá dentro Mas a gente Só ouve falar De Moscou São Petersburgo Eu achava que o trem Ia parar Aí ia chegar lá E tem uma pessoa Vendendo um amendoim E você ia comprar aquilo E não ia ter mais nada E você ia voltar pro trem Aquela cena de filme Que é só a estação Perdida no meio do nada Eu achava que ia ser Tudo assim Sabia? Então assim Mudou muito Nosso conceito A gente ficou conhecendo Ali uma área da Rússia Que é pouco visitada As viagens de trem São menos glamourosas Do que a gente imaginava Que a gente tem Aquela cena de filme Que fica na Cabininha E passa um carinho Ela bate Pede o ticket Mas não Modernizou Mas deve ter ainda Isso A parte luxuosa Eu acho Acho que não é o comum Viajar por ela Mas deve ter Tipo um trem Super primeira classe Mas mesmo a classe Que a gente viajou Era bastante confortável Dentro das limitações Ali Mas era uma caminha E tal A gente ia deitado Não recomendo Fazer essa viagem De ponta a ponta Tem gente que fala Eu quero fazer A transiberiana inteira Acho que é uma semana De viagem Talvez mais Direto Porque ainda que a paisagem Seja bonita ali Seja com neve É muito repetitivo Então as vezes A gente entrava ali E falava Nossa que legal Essa arvorezinha Neve Mas depois de uma hora De viagem Não chega nunca E se você não parar Na cidade Você não conhece As diferenças De cada cidade Da Rússia Porque muda muito As pessoas Quando a gente chegou Para as pessoas Que a gente conheceu Em Moscou Muda o costume Muda a cultura Muda a maneira De elas tratarem a gente Então se vocês forem fazer Tentem ter dias Para parar nas cidades É bom A gente fez ali A metadinha De ônibus Que ia até a Moscou Outro dia A gente volta Para fazer o outro lado Conhecer o extremo leste russo Aí a gente pode ir no inverno E vai naquela cidade Mais fria do mundo Vamos ver quem aguenta lá Eu aguento Eu sou forte Nosso recorde até hoje Foi menos 25 graus Na Rússia Lá faz menos 60 Tranquilo Pouca coisa de diferença Então é isso galera Espero que tenham curtido Conhecer algumas recordações Da nossa viagem Alguns desses que a gente mencionou A gente tem vídeos lá Outros não Outros são de antes A gente gravar Mas a gente deixou aí Os cards em cima Para quem quiser acompanhar Os que tem E até a próxima A extra Então é um Ai Ai